Olá, eu sou o Pedro Mota Machado de Portugal, sou o representante para Portugal da Missão Ariel, sou o COAI, co-investigador da Missão Ariel, estou ligado ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e além de ter esta componente de liderar a parte mais burocrática, diria menos interessante, ligada à componente de gestão da missão, há a parte brilhante, fantástica, que é obviamente a componente de ciência da Missão Ariel, que é absolutamente espetacular, ou seja, vai ser um grande passo para o futuro em relação aos exoplanetas, ou seja, os planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol e que, pela primeira vez, é uma missão dedicada a estudar a composição das atmosferas, para caracterizar as atmosferas destes exoplanetas. Para isso, o Tiloscópio Espacial Ariel, que a missão está a ser preparada neste momento, neste momento eu estou-vos a falar a partir da ESA, mais técnico na Holanda, em que temos a primeira conferência aberta à comunidade científica para começar a preparar este salto em frente. A nossa contribuição em termos de ciência portuguesa é bastante interessante, bastante forte. Eu e a Gabriela Gili, que trabalha comigo no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estamos a liderar um dos objetivos de ciência da missão e que é a sinergia entre o estudo das atmosferas dos planetas do Sistema Solar e as atmosferas dos exoplanetas, porque vamos partir, claro, daquilo que nós sabemos, o que nós sabemos melhor, que é a composição e a dinâmica, etc., das atmosferas do Sistema Solar. Dentro do nosso grupo temos outras pessoas que estão, e do nosso Instituto, que estão dentro do consórcio português, que estão também a liderar ou a fazer parte, a integrar outros objetivos da missão espacial, como seja a componente de suporte em termos de cálculo de felicidades radiais dos exoplanetas, da ligação entre os exoplanetas e a sua estrela-mãe, que a ligação é muitíssimo importante. E, dentro desta ótica, estamos já a trabalhar, por exemplo, no nosso caso, o concreto, nós estamos neste momento a desenvolver uma ferramenta que vai produzir espectros do Sistema Solar, de objetivos de planetas do Sistema Solar, como se fossem exoplanetas, ou seja, estamos a calcular um espectro médio destes corpos do Sistema Solar e depois colocá-los como se estivessem muito longe, como se estivessem, como se Vênus, ou Marte, ou Júpiter, ou Saturno estivessem em 50 a 100 anos-luz da Terra e depois vamos fornecer estes dados e esta ferramenta à comunidade científica, portanto, primazia, obviamente, ao consórcio da Missão Arial. É isso que nós estamos empenhadíssimos em fazer neste momento e há também a componente da modelização das atmosferas, neste caso, é a minha colega Gabriela Gili, que está mais dedicada a isto, que é ajudar a modelização das atmosferas dos outros planetas e, para enquadrar melhor essa modelização, está a fazer testes com os casos que nós sabemos melhor, ou seja, as atmosferas do Sistema Solar. E estes dados vão diminuir o número de variáveis livres, como nós podemos dizer, na modelização das atmosferas dos exoplanetas, tornando-se muito mais eficiente a modelização. Portanto, vamos estar dedicadíssimos a este trabalho agora nos próximos anos. Obrigado.